Sapato 36, essa música é muito show de bola Sua liberdade, sem dar ocasião à libertinagem Meu calço é 37, meu pai me dá 36 Dói mais no dia seguinte, aperto meu pé outra vez Aperto meu pé outra vez Pai, eu já tô crescidinho Pague pra ver que eu aposto Eu vou escolher meu sapato E andar do jeito que eu gosto E andar do jeito que eu gosto Por que cargas d'águas você acha que tem o direito De afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito Você só vai ter o respeito que quer na realidade No dia em que você souber respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai Pai, estou indo-me embora Quero partir sem brigar Já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Por que cargas d'águas você acha que tem o direito Um dia afogado daquilo que eu sinto em meu peito Você só vai ter o respeito que quer na realidade No dia em que você souber respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai Meu pai, meu pai Pai, estou indo-me embora Quero partir sem brigar Pois eu já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar 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 Aú, o que é isso?